Poucos produtos são únicos. O grande desafio é diferenciar o seu dos demais. Para adquirir vantagem competitiva, destaque sempre não só as diferenças que seus produtos apresentam, mas também os atributos que os clientes mais valorizam na comparação com os concorrentes. Muitas vezes os pequenos detalhes fazem a diferença. Veja esse exemplo. De um lado temos as características do produto e do outro as vantagens. A sanduicheira possui um microchip de última geração. Qual a vantagem disso? É o fim do sanduíche queimado. E tem uma campainha embutida. A vantagem é que avisa quando o sanduíche está pronto. São essas vantagens que o cliente quer ouvir. Se existem muitos produtos semelhantes ao seu no mercado, melhore os serviços. Por exemplo, tenha serviço de entrega sem acréscimo. Mantenha alguns produtos em estoque para promoções. Deixe que o cliente faça um teste grátis ou forneça uma amostra grátis. Faça demonstração do produto no próprio local. Ofereça boas condições de pagamento, como parcelas sem juros. Ofereça estacionamento grátis. Tenha um pessoal bem treinado para atender bem. Estenda o prazo de garantia e tenha um bom pós-venda. Ou seja, atenda os clientes mesmo depois da compra para tirar dúvidas ou trocar um produto com problemas. Oriente como usar o seu produto de maneira correta. Promova assistência técnica, se for o caso, ou atendimento gratuito. Se der brindes, dê produtos de qualidade de acordo com a compra. Brindes baratos podem prejudicar a sua imagem. Obtenha vantagens sobre o seu concorrente, promovendo a satisfação total dos clientes. Mesmo que a sua empresa seja a menor da cidade, no ramo, você pode tirar partido disso, oferecendo um atendimento mais personalizado. Então, vamos lá.